Compartilhando com vocês o que eu acabei de receber, gente, a faixa laranja. Então eu fui promovida de faixa vermelha para faixa laranja na E12. Eu vou contar para vocês o que isso significa. Significa que o curso Segredo dos Fios de PDO é um sucesso. E como que isso tudo começou, gente? Começou na pandemia, onde eu não conseguia mais dar as minhas aulas presenciais e vários colegas médicos me solicitavam. Andréia, monta um curso online, monta um curso online. Para mim isso me custou muito, foi muito difícil, porque eu não conseguia me conectar a cursos online. Eu precisava muito do contato pessoal. São quase 100 médicos treinados. Desses 100 médicos, 10 já viraram speakers de fios e são todos os maiores compradores de fios do Brasil. Compartilhando então com vocês essa felicidade, essa alegria e esse momento de virada de chave que foi o ano passado, em maio do ano passado, quando eu conheci a minha produtora digital, Simone. Simone, obrigada. Você fez tudo acontecer. Você me fez acreditar. Você me ensinou sobre o mundo online. E obrigada, Eduz, por me receber, por receber o meu curso e por cuidar de tudo em cada detalhe. Olha que legal, gente. Nenhum obstáculo será grande para quem tem energia e sede de vencer. Obrigada, Eduz. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Estou muito feliz e emocionada com esse reconhecimento. E outra pessoa que eu tenho para agradecer. E sou infoprodutora, vendo cursos online. Porque essa pessoa me ajudou a embalar, vender, dar suporte. Enfim, me ensinou tudo sobre vendas no digital. Essa pessoa se chama Simone Siqueira. E eu achei que eu ia encontrar com a Simone hoje. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Mas, Simone, muito obrigada. Eu só estou aqui hoje, só vou receber reconhecimento hoje. E vendo muito online, vendo muito digital. Porque tenho seu dedo nisso. Muito obrigada.